Nesta época do ano, ocorrências de incêndios florestais preocupam não só o corpo de bombeiros e demais órgãos ligados ao meio ambiente. Os médicos também esquentam a cabeça preocupados com pacientes que são alérgicos à fumaça, que pode trazer prejuízo à respiração. Depois do fim de semana chuvoso no leste de Minas, os sinais da força da natureza. O verde habitual da vegetação brota nesta área, que no mês de agosto foi destruída pelo fogo. Em 2022, de 1º de janeiro a 1º de setembro, foram 465 focos de incêndios em Governador, Valadares e região. O fogo é cultural, é o modo mais fácil. Porém, a gente pode ver que existe um crescimento exponencial dos casos de incêndio à medida do passar do ano. Por quê? Se eu coloco um fogo para limpar um lote em janeiro, eu estou tendo chuva. Esse incêndio não vai se alastrar, ele se comporta de maneira diferente, tanto por questão de vento quanto por questão de umidade do ar, umidade da vegetação. Nessa época, ele tem um comportamento agressivo. A gente chama de comportamento agressivo do fogo. Então, esse mesmo lote que você queimou em janeiro com sucesso, você não teve um incêndio, você queime-lhe hoje e ele alastra. A gente perde o controle. Na própria definição da palavra, incêndio é o fogo sem controle. O homem, ele maneja o fogo desde sempre. Isso é normal. Porém, nessa época, a gente tenta conscientizar que esse manejo, ele seja evitado. Segundo o Corpo de Bombeiros, este ano foram combatidos mais de 4 mil focos de incêndios, em áreas de pastagens e também em lotes vagos, nas cidades. Esses focos trazem problemas para a vegetação e também o solo. A energia de transmissão elétrica também pode ser prejudicada, além da fumaça que vai para a cidade, que pode causar vários problemas à saúde do humano. Um flagrante registrado pelos militares em combate a incêndio na área rural de Matias Lobato. As chamas tomaram rapidamente a pastagem e durante um dia inteiro, o fogo queimou 5 mil hectares de vegetação. O incêndio, quando a gente percorreu a mancha, a gente vislumbrou que havia um amontoado de lixo, que possivelmente teria sido o início do incêndio. Esse incêndio, devido ao período de estiagem, alastrou de forma descomunal. A gente teve uma área queimada lá de aproximadamente 500 hectares, envolvendo seis fazendas mais um assentamento sem terra. Ficamos lá o dia inteiro no combate, tentando cercar o incêndio, porque efetivo baixo. Contamos com apoio e boa vontade das fazendas, não só recurso humano, mas também recurso material. Conseguimos controlar o incêndio sem maiores danos, mas apesar de não terem dano à vida, houve grandes danos à propriedade. Tudo isso causado de um amontoado de lixo. Para esse alergista, o tempo seco eleva casos de problemas respiratórios. O fato, somado à simples queimada de folhas do quintal, aumenta consideravelmente a concentração de poluentes no ar, a fumaça, o que prejudica a respiração. Bom, a fumaça tem uma ação irritante no aparelho respiratório, então, no geral, na população em geral, ela já causa uma certa irritação, uma inflamação da mucosa, a parte interna do nariz, da garganta e dos broncos. Nas pessoas que são mais sensíveis, principalmente nos alérgicos, essa irritação é muito mais acentuada. Então, ela é capaz de desenvolver, provocar rinites, crise de asma, crise de bronquite, complicações como sinusite, infecção de garganta. Então, nesse período do ano, com essas queimadas, essa incidência dessas doenças aumenta muito, principalmente nas crianças e nos idosos. O ideal mesmo é dizer não à prática de incêndios, mesmo àqueles assistidos com a ajuda de brigadistas. Se onde há fumaça há fogo, o bom mesmo é lembrar que existe uma série de riscos ao solo, ao clima, à saúde humana, aos bichos, ao meio ambiente. Ela pode não perceber e pode não ter acontecido ainda, mas aquele fogo fácil que ela pôs ali volta contra ela, porque são os lotes, às vezes, o dela, uma terra dela, uma fazenda dela, ou a própria fumaça. Ninguém gosta de ficar, né, dias e dias respirando a fumaça. Faz mal para a saúde, suja a casa da gente. Então, a gente aconselha como amigo. A própria pessoa que, às vezes, faz uso do fogo é que vai ser a maior prejudicada. Como amenizar? Bom, isso aí a gente tem, primeiro, uma hidratação muito boa das vias respiratórias, através de uma ingestão aumentada de líquidos. A hidratação interna é muito importante. Uma lavagem da cavidade nasal diária, pelo menos uma, duas, três vezes ao dia. E nas pessoas que são mais sensíveis, nos alérgicos, aí é interessante o uso de máscara. Só que essas máscaras de tecido, máscara cirúrgica, elas não têm a capacidade de reter essas partículas. O ideal seria o uso dessa máscara tipo N95. Aí, sim, com essa máscara a gente consegue reduzir a inalação de fumaça, de fuligem e diminuir a irritação da via respiratória.